E aí rapaziadinha, olha aí, quem tá vindo comigo? Bora cair aqui ó, já tô caindo uma arma, que boa, parece boa P90, rapaz, essa arma aqui eu tô ficando bom nela meu irmão Tô ficando bom pra jogar com essa arma aqui Olha o cara aqui com o cabelão da Rita Lee meu irmão Ah não, é o bonézinho Eu fiquei de pegar esse boné aqui mano Caraca mano, a hora que eu pegar esse bonézinho vermelho minha skin vai ficar muito da hora mano, tá louco Ainda bem que esse jogo aqui dá uns negocinhos de graça E aí Luquinha Caraca Luquinha, parece um ninja da... Nossa mano, que roupa da hora velho Você é louco Essa roupa aí mano Se liga no meu estilo, não, a tua roupa é da hora, mas se liga nesse estilo aqui ó Matador de crocodilo profissional, olha a bota de quem caça crocodilo na lagoa e o chapéuzão aqui de caçador de onça Profissional rapaz Que baixa, essa roupa aí velho é de graça Essa roupa dá de graça, mano, isso aqui é item raro velho, se liga Isso aqui é o chapéuzinho do Indiana Jones velho Tem nem skin de arma, vem aqui ó Caraca mano, tudo dos Estados Unidos tá com duas espadas doce, você joga com duas espadas doce agora pô? Joga qualquer arma, só eu falei Se liga no emoji que eu sei fazer velho, ó Ó, coitador, degolador de pescoço Esse emoji te deu de graça na prolinha Mas só porque deu de graça não é da hora? Fala pra mim se não é da hora isso aqui ó, degolou o pescoço da galinha rapaz Ó Isso aqui é da hora meu irmão Bora, bora, chega de comecinha, bora Caraca mano, e essa calça aí de bailarino meu irmão? Essa calça de bailarino Essa calça aqui é só pra quem tem dinheiro, essa calça aqui é rara rapaz Olha só, o cara aí é gemadão Pô, bora, bora, vamos ver se você é bom Vamos ver se você é tão bom quanto a sua roupa aí mano Tu é mestre já? Sou mestre Mestre? Sou mestre Caraca Só pra aumentar o KD Só pra aumentar o KD na carreira Ah, se fosse bom você jogava ranqueado, aumentava o KD na rank, pô Tá aí jogando classiquinha, tá jogando classiquinha, querendo subir KD na classiquinha Aí é porque não aguenta ranqueada, pô Eu estou sentindo uma treta Não, ranqueado é só lá depois Não quer sujar essa roupinha lá na ranqueada, pô Tem que aumentar no maior carreira primeiro Olha o chevetão aqui, mano, eu tenho um chevetão desse aqui, eu estou pra vender Pra comprar umas roupas no jogo, pô Chevetão desse aqui, meu, tá parado rapaz, tá cuspindo fumaça Mano, eu vou vender, eu vou vender meu chevetão pra comprar um Papei meu irmão, eu sou papão mesmo rapaz Papei meu irmão, eu sou papão mesmo rapaz Pô, para de chorar velho, pelo amor de Deus, eu odeio gente que chora porque papou Ei, olha só como é que, olha que da hora meu capacete de soldador Se liga, parece um soldador rapaz É, mas é da hora, vai falar que não ficou da hora coletinho, ó Coletinho e capacete, vai bora, vambora Ei, quer meu capacete, velho? Quer meu capacete? Pode pegar meu capacete, mano A minha assim da hora assim, ó, no emote da hora Tua roupa é da hora? Mano, a tua roupa é da hora, mas a minha também, olha que combinação da hora Bota de couro de jacaré, capacete soldador, coletinho na régua Essa roupa aí é só boot, você não é boot, você é boot Você viu ali que eu matei o cara no carro lá? Eu não sou boot não, pô Você papou minha kill, você papou minha kill Papei, mas é trabalho em equipe Eu vou pegar essas adultas aqui Trabalho em equipe não Já que você não quer Já que você não quer ficar perto de mim, eu vou me pular aqui, eu vou me matar, velho Eu posso voar Bora Olha que coisa linda Esse é o maluco, vai morrer aí Né, ninguém me mata não, pô Ó, tô com o peitão aberto aqui no céu, olha que coisa linda, o céu O esporte espetacular está passando, asa delta ali de Bobby Burke Vai pousar ali no campo aberto, é a mega rampa Não tem nada a ver com o que eu tô falando Você fala demais, aquela assim, ó E me diz muitas besteiras na boca pra fora Só você, Luquinha, agora eu quero só você Pobre? Olha os caras ali, ó, tô matando ali, meu irmão Tô matando o Crowder, o Crowder, velho Tô matando o Crowder, mano Bora, bora Bora fazer o ataque da Ratazana, do Samurai Vamos ver o mestrão atacando Derrubou? Matei dois aqui, agora se não for comer aqui, eu neto Caraca, mano, tu mata muito, velho Tu é o novo Indiana Jones da quebrada, rapaz Ih, tô matando o meu amigo aqui, pô Na moral, viu? Dei muito dano naquela menina ali Eu vou pra cima, eu vou igual a Ratazana no ataque Eu vou morder a canela dela Se ela der bobeira, eu vou morder a canela dela Tira a cara, tira a cara, deixa pra mim, deixa pra mim, deixa pra mim Só pra você ver como eu não... Ai, ai Boa, moleque, jogou muito Agora tu jogou muito Ai, meu Deus Caraca, tu joga muito, não, ó Tu joga muito, tá de parabéns, meu irmão Olha o cabeça de caveira aqui, tá louco, rapaz Tu tá louco, meu irmão? Como é que você conseguiu essa roupa de coroinha aí, velho? Caraca, mano, eu esqueci de pegar essa roupa de coroinha aqui, velho O cara tá com a túnica de batismo, velho Sai daí, bicho Dá uma dungeon pra matar você aí, bicho Você também tá na dungeon, velho? O que você tá falando? Sem graça Vai, calça de bailarina Corre pra dentro da casa, meu irmão Vai, vai, cabeça de caveira Se esconda, se esconda Todo mundo vai se abaixar, se abaixar, se abaixar Ai, ai, vai queimar meu colete, velho É muito burro, sai do meio aí Olha o cara aí, pô Olha o cara aí Pegou o Julinho Pegou o Julinho, cabeça de caveira ali, pô Calma aí, velho Deitei, deitei, deitei Vou salvar você, pô Vou salvar você, pô Calma, fica calmo Respira, respira, respira Mano, calma aí Que eu vou matar, meu irmão Calma aí, meu irmão Calma, que o bagulho tá hardcore aqui, meu irmão Deixa eu pegar um gelo aqui Não dá, velho Eu tô sem gelo Como é que eu vou ruxar cego aquele cara ali, meu irmão Ele tá looting, tá muito boot, mano Deixa eu morrer, meu Deus do céu, olha Deixa eu estar vendo, cara Olha o bot aí Você usa hack, meu Por isso você está achando isso aí, ó Você usa hack Aí, meu irmão Sentiu um pouquinho do que que o Do que que a jogabilidade pode fazer Além da roupa? A roupa não define nada, meu irmão Por isso você usa essa roupa aí, ó Seu boot Não é hack, isso aqui Isso aqui, meu irmão Eu faço isso aqui, sabe por quê? Isso aqui é pra surpreender a galera A galera acha que eu sou bot e vem seco em mim, pô Aí, toma a pedrada, pô Não sou não, pô Que isso? E o YouTube não tem nem roupa E o YouTube não tem nem roupa E o YouTube é rico Ah, mano, mas eu não gasto com o jogo, pô Não sou YouTuber não, velho Não sou YouTuber não, velho Eu sou um cara humilde aqui que joga por diversão, velho Ele corre bem diferenciado entre os outros, ó Ele corre rápido, ó Ele corre rápido, ó Ó, tá vezes dois a velocidade, pô Que choro é esse, rapaziada Tu joga igual vocês, pô Me adiciona aí, me adiciona aí Depois que eu quero falar com você Você quer vir X1, não vai Você quer X1, não vai, pô Agora eu levei pro pessoal, meu irmão Agora eu levei pro pessoal Você quer X1, não vai, pô Agora eu levei pro pessoal, pô Cara, aí eu não salvei você Porque eu não consegui chegar a tempo, mano Se eu chegasse seco ali, os caras iam me matar, pô Cadê os caras, pô Quero acabar logo com essa partida Calma aí, o cara vem de bocão, mano Quando vem de bocão é só capa mesmo, pô Não, ele tava miado, ele tinha de miado Só é hack, meu Você sempre fazê Aí, mano, olha como é que Olha como é que eu não sou hack 704, pô Eu não dou só capa, velho Só pra vocês terem uma ideia Eu não dou só capa, pô Mano, eu jogo pouco, velho Eu jogo igual vocês, pô Fica estragando o jogo aí Da de zona o hack Ó, o cara é mestre, velho Se tu é mestre, meu irmão Vou adicionar vocês aí, pô Mandar convite pra vocês O cara é mestre, velho Pô, o cara respeita o cara, mano Prepare o seu coração Porque vamos falar com o Luquinha Vou colocar o quê? Vou colocar a roupa do... A roupa do... Bora colocar isso aqui? A caveira punk? Não Vou botar isso aqui, meu irmão Não, peraí Deixa ele, deixa ele Espera aí, Luquinha Que eu vou botar uma roupa gemadaça, meu irmão Vou colocar uma roupa gemadaça E ele vai ter uma... Ele vai ter um susto, meu irmão Quando ele me ver Ele vai ter um susto tão grande, rapaz Que ele vai cair da cadeira, meu irmão Cadê? 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 Cadê a parte de baixo dessa roupa, velho? Tá bom assim, tá bom assim Vou lá, só vou colocar uma arminha na mão aqui, ó Colocar uma arminha na mão Qualquer uma que tiver aqui Pegar a doze, pegando fogo nenhum Vou mostrar aí no lobby E espera ele chamar, meu irmão Espera ele chamar, meu irmão Porque agora o bagulho vai ficar hardcore Mas vai dar aquela lição de moral, meu irmão Ó, chamou aqui Bora aceitar Então E aí, Luquinha Como é que você tá? E aí, Luquinha A roupinha eu já tinha guardado Eu só tava testando, pô Só queria ver qual que era a reação da galera Quando tá jogando com alguém que não tem skin Tá ligado? Queria testar a humildade Quer ficar zolando os outros aí, bó Por isso nós é desumilde mesmo Mas não, eu não tinha sido nem chato com você, velho Eu pedi só uma roupinha ali, brincando Aí você já começou Não é obrigado a te dar nada, não Mas eu, mano, eu pedi uma coisinha só pra ver Eu não queria nada, velho Foi só pra ver a tua reação Falar nisso, você tá no YouTube Isso aqui é uma pegadinha que eu vou mandar pro YouTube, rapaz Mas vai postar isso, não Isso aqui é igual o programa do Jean Kleber Quando você cai na pegadinha, a gente mostra lá no ar Você fica aí entrolando os outros, velho Ó, os remédios No fundo é uma brincadeira Mas tem uma mensagem por trás, tá ligado? A gente quer sempre mostrar pra galera Que skin não faz ninguém jogar bem Você aí de casa aí que não tem uma skin Mas joga legal Mano, não tem problema A sua jogabilidade é o mais importante A roupa não faz o jogador O que faz o jogador é a jogabilidade Tamo junto, é nóis, Luquinha Tamo junto Meu querido, você vai pro YouTube Tamo junto, bó Luquinha até já tá ciente Depois, vamos jogar uma aí Vamos jogar uma aí Não, depois, depois Deixa eu só finalizar meu vídeo aqui Já que você sabe que se criou na pegadinha Deixa eu finalizar o vídeo aqui Deixa o like, tamo junto Se inscreve no canal Mestre Shaolin também tá fazendo alguns testes O link do canal dele tá na descrição Tamo junto e até a próxima